O que está fazendo aqui? Como entrou? Como nessa casa vocês têm o bendito costume de deixar a porta aberta, então, aqui estou eu. Tá bom. Não tenho tempo para te atender. Depois nós conversamos. Quando? Daqui a dez anos, quando decidir voltar, isso se é que vai voltar, né? Mas eu prometo que não vai me fazer de novo o que já fez uma vez. Olha, Justina, não seja impertinente. Entenda que minha mulher acabou de morrer e tenho que enterrá-la. Ai, coitadinha. Vem, anda. Aqui, deita um pouquinho comigo. Anda rápido, gatinho. Vem cá. Não acredito. Que pressa você tem para se desfazer dela, né? O que? Tem medo de ter deixado alguma prova que acabe te entregando? Você está louca. Comigo você não tem que dissimular, meu amor. Nós dois sabemos que você tinha pressa para se livrar dela. Bom, principalmente depois que... Ah, coitadinha. Ela soube que você a enganava, né? Não vai dizer que ameaçou mudar o testamento e deixar você na rua. Olha, olha, olha. Não tenho ideia de onde você tirou esse monte de estupidez. Eu posso ser tudo o que você quiser, mas não sou um assassino. Ah, é verdade? Aonde você quer chegar, Justina? Quero que compre o que muitas vezes me prometeu. Vai me fazer de esposa e me dará o lugar que eu mereço. Tá, 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 tá. Claro que vou cumprir, mas... Pelo menos temos que deixar passar o luto da minha mulher. E que você encontre algum pretexto para se separar do seu marido. Tá, tá, o inferno com os pretextos e com a sua mulher. Chega, chega. Compra, não vou ficar aqui esperando. Você vai esperar, viu? Eu posso, não posso ficar esperando. Eu estou grávida. É, amigo. Vem aqui, eu estou esperando um filho seu. E como pode ter tanta certeza de que o filho é meu? Pode ser do seu marido, né? Não, não, do Rodolfo não pode ser. Porque faz muito tempo que não ficamos juntos. Eu não estou sabendo disso. Mas eu estou. Se não acredita, por que não vai perguntar ao seu amiguinho? Não, não, não precisa. Ah, que bom. Mas mesmo assim, não acredito que esteja grávida. Não acredito que tenha sido tão estúpida para deixar isso acontecer. Pois é, eu não procurei. Simplesmente aconteceu. Ah, é? É. Aconteceu. Em todo caso, por que você não se cuidou? O que você está fazendo? Vem comigo. O que é? Onde? Me dá bolsa. Onde vamos? Vem. Você vai se casar comigo? Sim. Para! Me solta. Para onde está me levando? O que foi? Me solta. Vamos ao médico para confirmar que o que você está dizendo é verdade. Ah, chega! Eu não vou a lugar algum com você. Do que você tem medo, Justina? De que eu descubra que tudo isso é um truque? Uma maldita invenção sua para me chantagear? Truque? Por favor, isso não é nenhuma invenção. Ah, por favor. É sério, eu realmente acho que estou grávida. Justina. Ah, acha. Agora acontece que não tem certeza, não é? Como é que eu vou ter certeza? Olha, me perdoa, mas não posso saber 100%. Eu ainda não fiz o exame de gravidez. Mas eu estou com todos os sintomas. É? É, os cheiros ficam fortes demais, me dá enjooa. Eu já tive dois filhos, eu sei o que se sente. Tá bem, tá bem. Então vamos tirar a dúvida agora mesmo. Não vou sair de São Pedro sem ter certeza de como estão as coisas. Vamos. Não, a gente não pode ir a nenhum médico aqui. Me solta, me solta. Aqui todo mundo conhece a gente. Parada e sossega. Vamos ao Rio Branco. O que é até o Rio Branco? Você está louco. O que eu vou dizer aos meus filhos e ao meu marido? Nisso você vai pensar na volta. Quando estiver com o resultado na mão. Anda. Vamos, mulher, anda. Está aqui. Obrigado. Resultado, teste de gravidez. Negativo. Obrigado. De nada. Maldita mania que você tem de ficar inventando bobagens. Mas está aqui a inventar isso da maldita gravidez. Não é porque o exame do negativo que não quer dizer que eu não esteja grávida. Estou farto das suas mentiras. Ah, é? Daqui a pouquinho você vai ter essa prova. É melhor que continue dando negativo. Porque senão eu jamais vou permitir que esse menino nasça. Você iria mesmo se desfazer dele? Ah, não. Mas o que está pensando, hein? Já tenho dois filhos. Dois! E não quero ter mais um. E se por má sorte aparecer mais um por aí, não vou pensar duas vezes em sumir com ele. Eu não duvido. Se foi capaz de matar a Inês. O que você disse, sua encrenqueira? O que você disse? Eu disse que você matou ela. Caramba, boca! Penso que te der na telha. Toma essa porcaria. Toma, toma. Pra que isso aqui? É pra você voltar. Não posso mais perder tempo aqui. Tenho que viajar para enterrar a minha mulher. Era a vontade sagrada dela. Tá, enterra onde você quiser, mas por favor, não me deixe aqui. Ah, que espopo é esse? Espera, por favor, me escuta. Claro que se me solta! Como é que eu vou justificar todo esse tempo fora de casa? Diz a verdade! Diz a verdade! Que veio a Rio Branco fazer um teste de gravidez porque pensava que estava esperando um filho? que não é do seu marido? Quem sabe a boboca do Rodolfo e seus filhos percebem o tipo de mulher que você é? Eu, miserável! Melhor não procurar a confusão. Para! Para! Não vai, Ramiro, por favor! Chega pra lá, que assim eu vou te machucar! Por favor, você não pode ir. Não pode me deixar aqui sozinha. Não pode me deixar aqui. Maldito! 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 Mi pecado, tu eres tu! Siempre te amei! Tchau, tchau.